Olá, Senhor de Luz, seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Que bom te ter aqui comigo novamente. Claro, se essa é a tua primeira vez, seja muito bem-vindo. Te recebo com muito amor e carinho. Hoje, essa semana tão especial, onde os anjos me inspiraram a falar com você sobre um mestre ascenso, uma mestra, porque essa semana a gente tem o Dia das Mães. Esse é o mês, o mês de maio, é o mês das mães e, portanto, eles me pediram para falar sobre ela. Ela, que é um mestre ascenso muito conectado comigo, muito conectado com o meu coração. Eu tenho muito carinho e muito amor por essa energia, por esse ser que é Nossa Senhora, a Mãe Maria. Então, em homenagem, comemorando o Dia das Mães, o mês das mães, eu vou falar com vocês hoje sobre ela, a energia dela. Vocês sabem que eu não sou de falar dos mestres, falo deles de vez em quando, mas não sou de aprofundar muito. Mas eu não tinha como não falar dela, até porque ela tem uma ligação muito grande com os anjos. E Nossa Senhora faz parte da minha vida desde criancinha. Ela foi, provavelmente, a energia, a primeira forma minha de me conectar com seres, com luz, com amor, de uma forma mediúnica até, de me comunicar e de ver. Ela foi o primeiro ser que eu vi, foi o primeiro ser que eu falei, desde criança. Eu já contei essa história algumas vezes, mas quando eu era criança, eu cresci numa família católica e, claro, era obrigada a ir na missa todo domingo. Mas, para mim, apesar de tudo, eu gostava, na verdade, de ir na missa, às vezes não, às vezes sim. Mas, para mim, o momento em que eu me ajoelhava ali, você comunga na igreja católica, você recebe ali a hóstia e você se ajoelha e tal. Eu nunca entendi muito bem esse processo todo, mas eu tinha o meu jeitinho ali naquele momento. E esse era um momento, para mim, muito sagrado, para mim, pessoalmente. Porque, quando eu me ajoelhava e eu ia lá para dentro de mim, desde criança, eu via ela, eu falava com ela. Aquele era o meu momento de conexão com ela. Então, eu me abria muito para ela nesse momento. Eram alguns minutos que, para mim, pareciam horas de estar na presença dela desde criança. Eu me lembro até hoje que eu chorava todas as vezes que eu ia na missa e que eu abaixava a cabeça naquela hora ajoelhada ali. Que eu ia, era como se eu estivesse esperando por aquele momento que eu me lembro que eu corria, assim, para perto dela. E, na adolescência, também aconteciam muito esses encontros com ela. Aqueles momentos na adolescência que a gente está passando por tantas coisas, tantas mudanças, dificuldades internas. Eu me lembro que eu me conectava muito com ela dessa forma. Então, era como se eu estivesse sempre esperando por esse momento. E eu chorava porque era um momento que eu me abria, que eu tirava os pesos, que eu podia conversar, que ela me ouvia, que ela me ajudava. Então, eu tenho dentro do meu coração um carinho muito profundo por esse ser tão divino, de tanto amor que é Nossa Senhora. Porque ela sempre foi mãe mesmo, para mim. Ela sempre teve essa energia de mãe na minha vida. De abraçar, de confortar, de ouvir. Sempre, em todos os momentos. Sempre tão disposta a ajudar. Então, por conta disso, essa energia dela, tão doce. Eu estou vindo falar com vocês um pouquinho sobre ela. E, até porque, como eu falei, Nossa Senhora é considerada a rainha dos anjos. Então, faz até sentido eu ter me conectado primeiro com a mãe, não é com ela. Antes de me conectar com os anjos, eu já tinha conexão com ela. Então, ela é considerada a rainha dos anjos. Claro, como eu falei, ela é muito conhecida nas religiões, principalmente no catolicismo, no islã também é falado dela. Mas ela é, na verdade, ela é um mestre ascenso. Então, ela está muito além das religiões e das crenças. E ela é o mestre, então, do amor incondicional e da luz. Esse é o papel dela. E, então, como eu falei, ela está disponível para todas as pessoas, indiferente da religião e da crença. Indiferente do que a pessoa faz. Amor é incondicional. Então, ela está sempre disponível para todos. Ela é a representação da mãe divina. É a energia de mãe. Por isso que eu trouxe essa energia dela para vocês hoje. Porque esse é o mês da mãe. Então, ela é essa representação da mãe. E ela traz isso, como eu falei, ela traz esse conforto. Ela guia a gente. O papel dela perante a humanidade em si é guiar a gente no nosso processo de ascensão. É guiar a gente para acender a luz de Cristo dentro de nós. A consciência crística que fala. Ou a consciência de Cristo. Que está muito além de Jesus. Que está muito além da religião. Um dia eu ainda faço um podcast para explicar para vocês sobre isso. Mas ela ajuda a gente, então, a acender essa luz. Para que a gente possa também acender. Para que a gente possa também crescer, evoluir. Chegar nesse estado perfeito de ser. Ela trabalha muito com o Arcanjo Rafael. Na cura. Mas, para mim, pessoalmente. Ela sempre aparece e sempre trabalha com o Arcanjo Gabriel. Ela tem uma conexão com ele. Como você já deve saber, né? Na Bíblia, Gabriel é que anunciou para ela a vinda de Jesus. Então, eles têm essa conexão muito grande. Então, todas as vezes que num trabalho meu, eu recebo o Arcanjo Gabriel. Não é todos, nem sempre. Mas, se a energia está ligada à energia de mãe, ela vem junto sempre. Nossa Senhora, ela é das maiores forças energéticas, dos espíritos mais fortes de compaixão, de aceitação, de conforto. Ela tem essa aceitação muito grande. Seja de quem for. Pode ser a pior pessoa do mundo. Pode ser o maior assassino. Se chamar por ela, ela vem. Ela vem com compaixão. Ela vem com amor. Ela vem com carinho. Com conforto. Com aceitação. É mãe. A mãe não tem limites, não é? Ela não vê mal. Ela só quer ajudar o filho. Ela quer estar ali para o filho. Ela quer estar ali para ajudar. Para trazer o conforto. Para trazer o apoio. E é esse o papel dela. Então, ela tem essa energia muito doce. Muito doce. Muito amável. Uma energia delicada. E ela ajuda a gente. Então, quando ela está perto de nós, a gente se sente protegido. A gente se sente em paz. A gente se sente confortável. A gente se sente apoiado mesmo. É muito maravilhoso estar na presença dela. Ela também, claro, Nossa Senhora, ela trabalha com várias coisas para nos ajudar. E uma delas também, ela é conhecida também como a estrela do mar. Porque ela também ajuda, como vocês também devem saber, né? Linda de Nossa Senhora Aparecida e tudo. Ela ajuda os pescadores. Ela ajuda as pessoas que moram perto do mar. Ela rege as águas. Então, ela também tem essa vertente da energia dela. E como eu falei, então, ela está sempre pronta. Sempre pronta para ajudar a gente individualmente. Nosso processo de ascensão. E também globalmente. Ela tem esse papel global com a humanidade, como eu falei, no acender a luz da consciência crítica no planeta. Ela vai trazer sempre apoio para quem está precisando. Indiferente do que aconteceu. Ela está aqui sempre para cuidar de todos os seres na Terra. Não somente os humanos, todos os seres vivos no planeta Terra. Ela está aqui para cuidar, para ajudar a mãe, mãe de todos. E ela também tem um papel muito importante, que ela também ajuda muito, também apoia muito, cura também o planeta Terra em si. Ela traz também, ela tem também esse papel. É como se ela fosse a mãe do planeta todo. Ela ajuda também a gente muito nos momentos que a gente se sente de alguma forma desvalorizado, magoado, traído, com dor no coração. Ela ajuda as pessoas que se sentem afastadas de Deus também. Que às vezes se julgam, se julgam, acham que não merecem, acham que são pecadoras. mas ela está ali para essas pessoas também. Ela cura o nosso coração, como eu falei, ela traz esse conforto, esse afago para o coração, traz amor. E como eu disse, ela ajuda a acender essa luz interior nossa. Ela ajuda a gente nos conectarmos conosco, nos conectarmos conosco, com a verdade, ajuda a gente a se sentir protegido de alguma forma. Nossa Senhora também é considerada um dos arquétipos, uma das representações do sagrado feminino. Existem muitas representações do sagrado feminino, e ela é uma delas. quando a gente fala da energia do sagrado feminino, ela é um dos arquétipos do sagrado feminino. Ela também traz muitas perspectivas. Quando a gente chama por ela, se você está ali, talvez, num momento de dor, de desespero, de dúvida, ela chega perto de você, ela traz aquele conforto imediato, é como se você sentisse um alívio no peito. E nesse momento, ela ajuda dessa forma, quando a gente começa a chamar por ela, a orar pra ela, ela ajuda a gente a ter perspectivas na vida, novas perspectivas, a ver as coisas com mais amplitude, com luz, com clareza, com paz, com calma. Ela ajuda a gente a encontrar a nossa direção, se a gente está confuso, não sabe o que fazer, perdido. traz essa serenidade, como eu falei, é quase que instantâneo, aquele sentimento de afago. Ela traz alegria também para o nosso coração, ela traz alívio, amor. Não tem outra palavra para descrever dela, ela é amor mesmo, amor incondicional mesmo. Nossa Senhora, claro, por ela ser a mãe, óbvio, ela também trabalha muito com as mães, ela ajuda as mães, as mulheres que querem ser mães também, sempre que eu vou trabalhar com alguém que às vezes está tentando ter filho, ou que está tendo dificuldade na criação do filho, ela sempre aparece nesses momentos, no reiki, tanto no reiki quanto nas mensagens dos anjos, ela sempre vem trazer um conforto para aquela mulher, para aquela mãe. ela também tem um papel lindo, onde ela ajuda muito com o Gabriel, nesse caso, eles juntos ajudam muito as crianças, então sempre com as crianças, desde que haja oração, desde que haja o pedido de envio deles para essas crianças, principalmente crianças abandonadas, crianças negligenciadas, crianças abusadas de alguma forma, ela traz o conforto, ela faz o papel de mãe no coração dessas crianças que precisam da mãe e que talvez não tenham uma mãe de verdade. É muito lindo esse lado dela. Ela está dizendo aqui agora, são todos filhos meus. Ela também ajuda muito a gente na cura da nossa mãe ferida dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? Do teu papel de mãe, no teu papel de mãe, e também na cura do teu coração com a tua própria mãe. para homens, para mulheres. O pai também, ela também ajuda o pai, porque tem pai, o papel de pai é como o papel da mãe. É o equilíbrio, ela está dizendo. Então, ela ajuda também no relacionamento mãe e filho. Ela traz cura para esse relacionamento. Então, se existe dentro de você, está de novo o carro de som, se existe dentro de você algum problema, alguma situação a ser curada com relação a tua mãe. Até as vidas passadas ela ajuda. Ela traz essa cura. A cura da mãe ferida, do filho ferido dentro de nós. Ela ajuda muito nisso também. E, enfim, Nossa Senhora, ela é o principal componente da energia dela, o principal componente da energia de Nossa Senhora é o amor incondicional e a fé, a luz. E essa é a essência dela. Quando ela veio, quando ela, na verdade, teve uma das encarnações, uma das vidas dela como mãe de Jesus Cristo, ela já era um mestre assenso. Ela é que se propôs a fazer esse papel. então, ela tem esse amor incondicional, já era dela desde aquela época. Já fazia parte daquele ser. Uma característica muito comum, pelo menos para mim, eu sempre vi ela assim e continuo vendo ela dessa forma, é aquela versão de Nossa Senhora das Graças, que é Nossa Senhora com aquele manto azul claro. sempre vejo ela assim, muito linda, muito jovem, muito doce. De vez em quando ela aparece com um manto rosa, então essas são as cores predominantes na verdade dela, é o azul claro, que é a cor angélica, e o rosa, que é a cor do amor. Faz todo sentido, nunca tinha parado para pensar, mas é. Ela é que está me falando aqui. Uma outra coisa também que é muito conectada a ela, que é a representação também dela, é a rosa, as rosas, a flor rosa, não da cor rosa, a rosa em si. Ela tem essa representação da delicadeza através da rosa, todas as vezes que eu vou fazer uma meditação com ela, ou criar uma meditação com ela, ela leva as pessoas para campos de rosas, ou ela entrega uma rosa para a pessoa, ela está diretamente ligada às rosas, às vezes ela aparece para a gente de uma forma onde os pés dela são, como se ela estivesse pisando em rosas, a base dos pés dela são rosas, ela é muito ligada às rosas, a flor, como eu falei, a delicadeza, o desabrochar para a luz, então eu até te convido a se conectar com ela dessa forma, no dia das mães, você acender uma vela para ela, você colocar uma rosa do lado, não que isso vá fazer diferença, porque ela vai ouvir a tua oração, ela vai ouvir o teu coração, mas você acender uma vela, você colocar ali uma rosa com essa intenção de oferecer para ela, de conectar com ela, simplesmente fica mais propício a essa conexão, ajuda na ampliação da tua energia para que você sinta a presença dela, claro, não precisa fazer isso no dia das mães, você pode fazer isso sempre que você precisar, mas eu te convido que você se conecte mais com ela, que você abra o teu coração, ore por ela, peça que ela venha até você, como eu falei, é quase que instantâneo sentir a presença dela, aquele afago no coração, aquele alívio, ai, é como se os pesos todos fossem soltos, sabe, do coração, as dores aliviadas, é muito maravilhoso, e como eu falei, ela está disponível para todos, ela vai ajudar todos aqueles que chamarem por ela, como eu sempre digo, ela e todos os seres de luz, eles trabalham a partir do nosso livre-arbítrio, então ela precisa que você permita essa conexão que você use do teu livre-arbítrio para chamar por ela, então eu te convido que você faça isso sempre que você sentir que precisa ou sentir que quer conectar com ela, você pode orar para ela, para outras pessoas, enviar ela para os teus filhos, ela está aqui para o que deve é, como uma mãe que enfrenta tudo e que compreende e apoia tudo, esse é o papel dela, então é uma experiência indescritível conectar com ela, como eu falei, ela é muito especial para mim e é muito bom você abrir as portas da tua vida e do teu coração para essa presença divina de tanto amor, de tanto amor, faça isso, que você vai ver como a tua vida muda, quando você permite que ela te ajude, quando você acredita nela, quando você tem fé e quando você permite que o teu coração seja tocado pelo amor incondicional, tá bom, o ser de luz, mas é isso que eu tenho para dizer para você hoje, eu espero que você tenha gostado do podcast, desse episódio, eu achei importante falar sobre a mãe no mês das mães e falar principalmente dela, que é um ser que é o mestre essenso que eu mais me conecto e que eu tenho um carinho tão grande, queria compartilhar com vocês essa energia, espero que você tenha gostado, eu desejo para você, homem ou mulher, um feliz dia das mães, que os anjos abençoem vocês, os anjos da família, os anjos das mães, o arcanjo Gabriel, Nossa Senhora, que eles abençoem vocês, a família de vocês, os filhos de vocês, os filhos que ainda virão, os filhos que já foram, os filhos de todos nós, que fazem parte da nossa vida, indiferente da relação sanguínea, que eles abençoem vocês, tragam discernimento, tragam conforto, paz e amor incondicional também para o coração de vocês, fiquem bem, mais uma vez, feliz dia das mães, gratidão a todas as mães desse planeta, gratidão a mãe terra também, porque ela também é nossa mãe, fique bem, e a gente se fala então no próximo episódio, aqui, do podcast Café com os Anjos, um abençoado dia para você, gratidão por estar aqui, e namastê. Tchau,